Assistam esse vídeo até o final pra acabar com esse assunto e perguntas que vocês tanto fazem. Salve, gordinhos e gordinhos da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um videozinho, um bate-papo com vocês sobre um assunto que vocês perguntam tanto, gente. Mas como vocês perguntam? Meu Deus do céu! Mas antes de mais nada, nós fizemos uma enquete de meta de likes ou sem likes no vídeo do Coelho Gigante de Lara Páscoa de Chocolate e deu como 63% da votação lá que querem com metas. Então, a partir de hoje, voltaremos à meta. E a meta de likes pra esse vídeo é quanto, gordinha? 500 likes! Então, deixa aí seu like, se inscreva no canal se você é novo pra não perder os próximos vídeos e não se esqueça de ativar esse sininho pra estar apoiando o canal e também tem um link do Patreon se você quiser se tornar patrão de nós dois. Grande parte de vocês sabem que esse canal tem há dois anos, mas existia um canal antigamente chamado Travels of Abbey onde tudo deu um boom foi aqui no Casal América e todo mundo sabe, grande parte que tá aqui nesse canal, que nós tivemos uma entrevista lá com o nosso queridíssimo Carlinhos Troll lá do Realidade Americana, a gente é muito grato por isso. Com certeza! E naquela entrevista, galera, nós dois cometemos um pequeno erro que se tornou uma bola gigante até hoje. Fomos super verdadeiros lá, ok? Tudo que a gente falou lá era verdade. Mas o ponto principal foi quando eu e a gordinha falamos a nossa religião. E a partir dali, todo mundo até hoje vem questionando se somos cristões, se ela é muçulmana e eu sou muçulmano, ou se só ela é muçulmana e eu sou cristão. Enfim, muita coisa mudou durante esse tempo todo, galera, que depois lá da entrevista do Carlinhos. São milhares e milhares de perguntas em comentários. Eu não tô brincando, é por vídeo aí umas 10, 15 vezes são pessoas perguntando. E eu sei que esse vídeo pode gerar muita raiva, muito ódio a algumas pessoas, mas essa é a verdade e a gente quer passar a verdade pra vocês, não é mesmo? Sim, sempre fomos verdadeiros com vocês e queremos continuar sendo verdadeiros. E esse vídeo demorou tanto tempo pra ser feito, porque a gente tava meio com receio de se fazer. Mas depois de um tempo a gente falou, quer saber? A gente tem que ser verdadeiro como a gente sempre foi. E aconteceu faz alguns meses. Gordinha, fale para os nossos amigos, você é muçulmana ou não é muçulmana? Sou muçulmana sim. E calma, calma, ela era sim cristã, ok? E era verdade, ok? Quando fizemos aquela entrevista, eu falei a pura verdade. Eu era cristã, eu acreditava na Bíblia e em Jesus Cristo e tudo mais. Hoje em dia eu sou muçulmana, eu creio no Islã e nos ensinamentos dessa religião. E eu apoio, porque eu prefiro ver minha esposa feliz do que ela triste aonde ela não quer estar. Eu continuo sendo cristão, ok galera? Eu continuo crendo na Bíblia e respeito a crença dela. A sua mãe, ela não usa o véu porque ela é o que que é? Ela é cristã, ela não é muçulmana e ela não quer usar o véu, ela não tem motivo para usar o véu e portanto não usa. Muita gente pergunta isso também porque vê a Fran às vezes nos vídeos, a minha sogra, e acha que ela também é e não usa o véu. Não, a Fran é cristã assim como eu e respeita totalmente os fatos. Mais uma pergunta que é bem frequente. Eu comecei a usar o véu em dezembro de 2013. Na época eu usava o véu por causa de alguns versículos na Bíblia. Eu parei de usar o véu em junho de 2014 e voltei a usar o véu em dezembro de 2014 e uso ele desde então. Na época quando comecei a usar o véu novamente, eu ainda estava usando o véu por causa da Bíblia. Eu ainda era cristã. Gente, eu esqueci de uma coisinha. Hoje em dia eu ainda uso o véu chamado Rijab por causa dos ensinamentos do Islã. Dan, como foi pra você? No início a gente tava... ela usava o véu no Skype comigo. Depois não usou mais. Depois foi pra Portugal sem o véu. Já tinha me acostumado e tudo mais. E depois ela decidiu voltar. Foi um pouco difícil pra mim. Foi difícil um pouco aceitar isso. Até mesmo quando ela se converteu. Eu acho algo engraçado. Ele... Quando eu voltei a usar o véu, ele falou pra mim. Você ainda vai se converter pro Islã. Falei, não, nunca, nunca. Isso nunca vai acontecer. Ele falou, eu te conheço. Eu sei pra onde vai esse caminho que você tá seguindo. E eu não acreditei. E outras amigas minhas falaram a mesma coisa pra mim. Até amigas muçulmanas falaram, um dia você vai se converter. Tenho certeza. Todo mundo falou isso pra mim. Eu não acreditei. Mas... Essas pessoas tiveram razão. Por que você se converteu? Primeiramente, antes de responder, quero só falar uma coisa. Eu respeito todos e respeito a religião de todos. E tudo que eu vou falar, eu falo com todo respeito. Eu apenas estou sendo honesta e sincera. Ok? Eu comecei a ter dúvidas sobre a Bíblia em 2014, 2013 e por aí. Assim, eu tava namorando um cristão. Não era ele, era outro homem. Eu tinha medo de ouvir meu coração. Porque eu não queria perder aquela pessoa. Mas Deus teve um plano bem melhor. Eu perdi aquela pessoa e ganhei essa pessoa. Mas eu tentei, tentei ignorar minhas dúvidas. Afinal, eu, depois de estudar a Bíblia durante anos, depois de ler a Bíblia várias vezes, eu cheguei a entender que eu não acredito em tudo que tem na Bíblia. Eu não consigo ver a Bíblia como um livro perfeito. E eu acredito que Deus seja perfeito. Se esse livro não é perfeito e Deus é perfeito, Será que esse livro realmente vem de Deus? Esse foi o meu pensamento, mais ou menos. E aí eu comecei a pesquisar e estudar. E o Islã sempre foi atraente pra mim. Eu sempre gostei do Islã. Eu naturalmente comecei a ir para aquele lado. Eu comecei a estudar sobre o Islã. Li o Alcorão. Comecei a orar e eu cheguei a acreditar 100% nos ensinamentos do Islã. Eu acho que eu sempre tive dentro de mim as crenças básicas do Islã. Eu simplesmente não sabia que o Islã era o nome certo para o que eu sempre acreditei. E agora eu sei que esse é o nome certo. Entendeu? O que é ser muçulmana? Ou muçulmano? Ser muçulmano ou muçulmana não tem nada a ver com sua nacionalidade e nem sua cultura. Significa simplesmente que você crê no Islã, que é uma religião. Eu como uma muçulmana creio que Deus é um só, que não tem filhos, nem irmãos e nem pai e nem mãe. Eu acredito que o profeta Maomé entregou a palavra de Deus pra nós. E hoje em dia essa palavra é conhecida como o livro ou o Alcorão. Eu acredito que Jesus seja um profeta e que um dia ele vai voltar pra terra. Eu acredito que nós devemos fazer boas obras e praticar generosidade e caridade. Se um dia for possível eu vou para a Meca e eu vou tentar ficar de jejum se um dia eu conseguir parar de tomar meus remédios. O que você acha do Estado Islâmico? O Estado Islâmico, também conhecido como ISIS ou em árabe Daesh, é uma organização terrorista. Eu não concordo com nenhuma coisa que eles fazem. Eu acho terrível. E só pra deixar claro, o que eles fazem não tem nada a ver com nossa religião. É um Estado Islâmico que não é Islâmico. Eles não seguem os ensinamentos da nossa religião. Eles pegam violência, o Islâmico pega amor. Eles pegam ódio, o Islâmico pega carinho. O que eles fazem não é Islâmico. Posso falar pra vocês, eu como cristão, eu nem queria falar mais sobre a minha religião, mas eu tenho que falar pra mostrar pra vocês que é possível ter amor e carinho sendo de religiões diferentes e respeito. Eu já fui numa mesquita, pra quem não sabe, mesquita é a igreja do muçulmano, ok? Em inglês se chama mosque. Em dois ou três eventos coab, em duas mesquitas diferentes. Não me trataram com ódio, me respeitaram, me deram amor, me abraçaram normalmente. Não pregam isso que falam. Cuidado com o que você lê na internet. Porque tem muita coisa suja e falsa que não é fatos verdadeiros, ok? Além do que o Dan falou, uma mesquita que é o árabe é masjid. É onde nós oramos, é onde escutamos pregações, é onde terminamos o jejum. Quando estamos de jejum, nós comemos juntos. É onde as crianças vão para aulas de Alcorão. É onde adultos podem estudar o Alcorão. Nós fazemos as coisas da nossa religião numa mesquita, igual vocês cristãos fazem as coisas da sua religião em igrejas, entendeu? E eu já fui dos dois e são bons, porque tem bastante comida, né? É, a comida é maravilhosa. Quero falar uma coisa que eu não falei pra ele, mas eu quero falar pra vocês. Esse homem é maravilhosa. Ele me apoiou desde o primeiro dia. Mesmo quando foi difícil pra ele, ele me deu amor. Ele nunca parou de me dar carinho. E eu respeito ele muito. Além de amar ele, eu respeito ele. Porque ele é um bom cristão. Ele realmente mostra o amor de Deus na vida dele. Ele segue a Bíblia de uma forma tão linda. E eu só tenho o que agradecer. Te amo. Também te amo, gordinho. Eu sei o que esse vídeo pode trazer. Pode ser coisas boas ou muito ruins. Mas a gente não seria nós se não tivéssemos feito esse vídeo. E já estava na hora de se falar, porque é tanta pergunta. Vocês não têm noção, cara. E a gente sempre falava, não, é pra Deus e tal. Tinha algo a mais pra falar, mas a gente não falava com talvez um pouco de medo. Bastante medo. Porque é um assunto muito cauteloso de se falar. Chegou a hora de falar e sem medo ser feliz. Não são números que fazem a gente feliz. São fatos e verdades e o que está no nosso coração pra ser falado. Tá bom, galera. É isso. Eu espero que vocês de verdade entendam. E por favor, não julguem os outros e nem a gente mesmo. Porque eu vou ignorar o julgamento sujo. Eu vou bloquear. Porque eu não quero pessoas falando besteira da gente sem conhecer a gente 100%. Tá bom? Então, não se esqueçam aí. Meta de likes. 500. Demorou? Se inscreva no canal se você é novo. Estamos aí quase chegando a 23 mil inscritos. Ajuda a nós a chegar aí. E compartilhe com todos os seus amigos. Demorou? Redes sociais estão aparecendo aí. Links estão todos na descrição. Patreon também está lá, né? Uhum. E, gordinha. Qual que é a hashtag para os nossos amigos colocarem aí nos comentários pra gente saber quem assistiu até o que é o final? Hashtag verdade. A nossa verdade é o que a gente pensa e é assim que a gente é. Tá bom? Família CA, a gente ama todos vocês. No fundo do coração. E era isso que a gente precisava falar há muito tempo. E a Abby precisava falar isso. Ela estava muito travada nos vídeos por isso. E eu espero que vocês entendam. Demorou? E tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau. Mua. Lindo. Tchau. 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 Obrigado.